Estou com o Tokai D2, vou ensinar como fazer o som de vozes Teclado superior, órgão 6 e no dual, som número 53 No teclado inferior, eu irei utilizar o Other, pressiono, seguro, seleciono o número 50 Para a pedaleira, eu irei utilizar o Bass 8, e como efeito, Sustém na pedaleira Vibrato e Sustém no teclado superior, adiciono o Chorus também E Octave Up para o teclado superior e inferior também Controlo aqui os volumes de altura do superior O inferior 85, inferior 70 E pedal, eu vou diminuir um pouco para não ficar forte Deixar no 65 Vamos ver como ficou Amém 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 Legenda Adriana Zanotto